António Costa considera gravíssimo e inadmissível o e-mail de Hugo Mendes sobre o Presidente da República. O Primeiro-Ministro revela que se tivesse tido conhecimento desse documento, tinha despedido na hora o ex-secretário de Estado. Antes de partir para uma visita de dois dias à Coreia do Sul, o Primeiro-Ministro pronunciou-se pela primeira vez sobre o polémico e-mail que o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, enviou à Presidenta Executiva da TAP sobre Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa revelou que não conhecia o e-mail e, se tivesse conhecido, teria obrigado o, na altura, Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a admitir Hugo Mendes na hora. É gravíssimo do ponto de vista da relação institucional com o Presidente da República e inadmissível no relacionamento que o Governo deve manter com as empresas públicas. Na terça-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP, o deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, confrontou a Presidenta Executiva da TAP com uma troca de e-mails com o então secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, sobre uma eventual mudança de data de um voo que tinha como passageiro o chefe de Estado. Nesse e-mail, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas argumentava que era importante manter o apoio político de Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que era o principal aliado do Governo, mas que poderia tornar-se o pior pesadelo. António Costa diz que esta atuação de Hugo Mendes não corresponde ao padrão de relacionamento executivo com as empresas públicas.